Sabe aquele período do mês em que as mulheres ficam um pouco mais sensíveis? É, a famosa TPM. Cada pessoa tem seu jeito de lidar, mas entre todas as maiores reclamações são em relação ao inchaço, a sensibilidade e os sintomas de irritação. O problema é quando esse simples transtorno vira a TDPM, o transtorno disfórico pré-menstrual, que pode chegar a causar auto-lesões. Mas a realidade é que nem todo mundo conhece esse termo. Você conhece a TDPM? Não, não conheço. Não. 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 É comum encontrarmos pessoas que não saibam o que é a TDPM. Afinal, essa doença só atinge cerca de 8% das mulheres. Os sintomas são graves e precisam de tratamento. E de preferência, um diagnóstico precoce. Assim como a TPM, a TDPM também tem os sintomas como ansiedade, como um pouco de irritabilidade, dor nas mamas, dor de cabeça, né? A paciente fica um pouquinho mais ansiosa por doce. Isso tudo pode acontecer tanto na TPM quanto na TDPM. Mas na TDPM os sintomas são muito mais intensos, né? Como às vezes a paciente fica muito irritada, chorosa, ela chega a ficar com ira, chega até a entrar em estado de melancolia nessa fase pré-menstrual. As manifestações podem ser confundidas com as da depressão. Mas é importante saber diferenciar, pois as alterações de humor devem ocorrer somente em determinada época do mês. Se a paciente, depois que menstrua, nos próximos 14 dias, depois que ela menstrua, ela continua tendo os sintomas, o ideal seria procurar um psiquiatra que ela pode ter para fazer diagnóstico diferencial com outras doenças, como ansiedade, depressão, bipolaridade. Nós, geralmente, fazemos uma tabela do mês relacionando o ciclo menstrual com as alterações de humor que ela está sentindo e com essas intensidades, tá? A gente, geralmente, faz isso, a história disso, por dois meses. Mas seria interessante que a gente fizesse um registro pelo menos um ano para a gente saber se isso é mais prevalente ou não. Então, ele precisa ter essas alterações de humor na maior parte dos ciclos menstruais. Vez ou outra, em um ciclo só, a gente não consegue dar esse diagnóstico. O tratamento, normalmente, começa com o médico ginecologista. Mas, como cada caso é diferente um do outro, é importante que também tenha um psiquiatra complementando e acompanhando. Existem duas formas de você tratar. Você pode tratar ele, o paciente, continuamente, então, tomando a medicação antidepressiva todos os dias, que é o que tem dado melhores resultados, ou você pode tratar só naquele período. É claro que também associado com uma dieta, com exercícios físicos, isso também ajuda bastante. A principal preocupação dos profissionais é em relação à vida do paciente. A TPM comum é mais simples de lidar. Já a TDPM costuma gerar conflitos maiores e até atrapalhar o dia a dia. A TDPM sempre precisa de tratamento, porque a paciente chega a não ir para o trabalho, afeta no relacionamento, já vi casamento acabar por causa disso, a paciente descontar nos filhos, então, pode afetar a vida pessoal e profissional. Então, é sempre indicado o tratamento com o ginecologista e com o psiquiatra juntos. Música 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 Obrigado.